Música Um jeito sem mal e foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo houveram pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Oh, vê os cravos nas mãos Teu culpa sofrer Naqueles momentos de dor Vê o Mestre chorar E foi por você E Ele mostrou tanto amor Os soldados cuspiam No Teu rosto Eu posso ouvir o amor Ele carregou a nossa cruz Seu culpa sofrer Naqueles momentos de dor Oh, 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 oh Um mês Um mês a chorar por você E Ele mostrou tanto amor Ele carregou Ele carregou a minha cruz 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 Ele carregou a minha cruz